E vamos para mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. Gabi, Cartolouco, Anny Pelanza se encontra junto com Michelle e passa. E vão para um restaurante se divertir no final desse Power Couple. E aí pessoal, o que é que vocês acharam? Será que essa amizade vai pra frente? Só faltou Carol e Mussuzinho, que deve estar fazendo vários trabalhos pra depois curtir. E aí pessoal, deixe seu comentário que é muito importante e não se esqueça de se inscrever no canal. Valeu e até o próximo vídeo. Essa foi mais uma notícia do canal, fofocando de tudo. E aí gente, o que vocês acharam dessa notícia? Deixa aí a opinião de vocês no comentário. Deixa aquele like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos e ficar por dentro de todas as notícias dos famosos. E até a próxima, tchau!